E estamos em contato com José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator. José Francisco, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, nós estamos vendo esse movimento tenso do mercado financeiro, em dia de reunião do Copom, expectativa de mais um corte de meio ponto na Selic. Como é que você vê esse comportamento do mercado? Eu queria lembrar que o mercado também reage ao anúncio feito pela agência FIT ontem de perspectiva negativa da nota do Brasil. Tem relação com ajuste fiscal e ajuste fiscal é uma coisa que sempre pesa quando se fala em redução dos juros, não é? De fato, Denise, a perspectiva está muito complicada, muito incerta, muito difícil. Essa manifestação da agência é importante para chamar atenção para essa dificuldade enorme de pensar a questão fiscal do país sem crescimento. Ou seja, nós estamos numa situação em que, se a economia não cresce, você não tem chance de melhorar a situação fiscal. Mas nós estamos numa situação já de recessão decretada e com uma situação de emergência fiscal que demanda muita competência, muita habilidade e muita clareza de propósitos, vamos dizer. Então, o pano de fundo que está se instalando é a crise sanitária, vamos dizer, a crise econômica enquanto recessão, uma crise política muito importante, como vocês acabaram de demonstrar, que eleva muito a incerteza em relação à própria configuração do governo. E tudo isso, olhando do ponto de vista fiscal, é muito ruim. Por quê? Fiscal é atividade, fiscal é plano, fiscal é convicção, fiscal é liderança, fiscal é negociação e é convencimento. Eu acho que está faltando um pouco de cada um desses tempos. E, José Francisco, o mercado já questiona até a eficácia de mais redução dos juros diante desse cenário em que pode piorar a avaliação do risco país, em função de todo o cenário macroeconômico, em função de evolução das contas públicas. E aí o governo pode ter de pagar mais para captar recursos, as empresas também podem ter de pagar mais para captar. Enfim, o Brasil fica meio que sob suspeitas, entre aspas, embora o mundo todo esteja gastando mais, mas são as condições domésticas mesmo. É, o Brasil está claramente diferenciado da maior parte do mundo pelas suas fragilidades próprias, que na nossa avaliação se concentram no tema político, no sentido mais amplo possível, mas sem escapar desses fatos, episódios complicados no nosso dia a dia. Quer dizer, esse assunto da agressão a profissionais de imprensa é inaceitável, é intolerável, é um sinal muito ruim. Quer dizer, é só pensar qual é o investidor estrangeiro que vai olhar com atenção para o país em que a imprensa está ameaçada. É uma questão básica de convivência na democracia moderna, o respeito mínimo à imprensa, à liberdade de opinião. Sobre esse tema mais específico de para onde vai a taxa de juros, eu acho que a proposição do Banco Central é combinar, em algum momento, a política monetária via manejo da taxa de juros com a política monetária via compra de ativos, principalmente de títulos públicos, no mercado secundário. Essas compras vão ocorrer, podem começar a ocorrer, assim que o projeto que passou hoje pela Câmara de novo, for transformado em lei. Por que isso é importante? Porque isso autoriza o Banco Central a interferir na parte longa da curva de juros. Por que é importante a parte longa? Porque as decisões de investimento, comprar uma máquina, fazer uma obra de infraestrutura, são decisões que olham para o longo prazo. Então, se a taxa de juros no longo prazo está em um nível elevado ou proibitivo, pensando em investimento, reduzir essa taxa é muito importante para, aí sim, ajudar o crescimento da economia. O ponto é que não dá para reduzir a taxa de curto prazo, que é a SELIC, num momento de tanta incerteza, sem que essa incerteza leve à alta das taxas de juros mais longas. Então, o Banco Central precisa combinar essas duas coisas ao longo do tempo e levar a taxa curta, a SELIC, para o nível mais baixo possível, e eu acho que esse nível é bem abaixo do nível atual, sem, contudo, fazer com que os juros longos subam. de modo a, em seguida, começar a trabalhar comprando ativos para reduzir os juros longos. Isso não é uma coisa imediata. Eu acho que, do ponto de vista de metas de inflação e do que tem sido feito no mundo todo, desde 2008, é mais ou menos esse caminho, guardadas as diferenças, principalmente a respeito da taxa de câmbio, que, no nosso caso, é um componente extremamente volátil. É, e a taxa de câmbio acaba sendo influenciada também pela política monetária, né? Juros mais baixos têm colaborado para esse dólar em alta que a gente tem visto, além de vários outros fatores, até a própria incerteza, crise política também, não é? Sem dúvida, faz parte, Denise, mas eu acho importante a gente lembrar de algumas coisas. Existe uma confusão que eu lembro em 2017, 2018, principalmente, o presidente do Banco Central, o Elon, convenceu o mercado, o Namarra, de que o regime é de meta de inflação e não de meta de câmbio. Ou seja, uma coisa é o câmbio acelerar por esta ou aquela razão, inclusive pela queda dos juros. Outra coisa é esse movimento se transformar em inflação. E como o mandato do Banco Central é regime de meta de inflação, para ir atrás da meta da inflação, ele precisa baixar a taxa de juros. Só como um lembrete de, nos últimos dois anos, uma conta de padeiro, com todo respeito aos padeiros, o real desvalorizou quanto? 45%, 50%. E o que aconteceu com a inflação? A inflação ficou abaixo de 4%, atualmente abaixo de 2%. Ou seja, essa confusão entre aceleração do câmbio, de maneira muito importante, e aumento da inflação, não é uma confusão no sentido teórico da palavra, é uma confusão mesmo, de misturar coisas que só, eventualmente, tem uma relação de causa e efeito. Efeito, nós ouvimos José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator. José Francisco, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde, boa tarde a todos.